Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma página do nosso livro, a página 41 do livro Brincadeira das Artes, tá bom? Aqui tem uma obra de arte. Essa obra aqui, quem fez foi a Tarsila do Amaral. E o nome dessa obra é Mamoeiro. Vocês sabem o que é Mamoeiro? É, e vocês estão vendo ele aqui nessa obra? Então me mostra, onde está o Mamoeiro nessa obra? Muito bem! Além do Mamoeiro, o que mais tem nessa obra? Vê se vocês conseguem achar outras coisas aí, além do Mamoeiro. Muito bem, tem as casas, tem um rio aqui, um lago, a ponte, tem roupinhas penduradas no varal, e tem outros tipos de árvore, não tem? Muito bem! Vocês têm alguma árvore em casa? Vocês já viram alguma folhinha aqui, alguma plantinha dessas, por aí pela sua casa? Já? Que legal! Quais árvores que dão frutinhos que você conhece? Hum, muito bem! Aqui está o Mamoeiro. O Mamoeiro, ele dá mamão. E existem várias arvorezinhas frutíferas, não existem? Existem a arvorezinha aqui da maçã, existe a arvorezinha aqui da laranja, existe a arvorezinha aqui da limão, e muitas outras, não é? Agora, aqui na página 40, tem alguns tipos de folhas, olha, de plantas, estão vendo? Deixa eu fechar aqui assim para vocês verem melhor. Tem alguns tipos de plantinhas aqui. Qual dessas plantinhas aqui não faz parte dessa obra de arte? Dê uma olhadinha aí. Isso, se você descobriu, você irá fazer um círculo nessa folhinha, tá bom? Na plantinha que você viu que não tem lá, na obra da Tarsila do Amaral. Um beijo, meus amores, e eu espero vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau!